Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A fé que orienta nosso relacionamento com Deus é fonte de vida para todos os povos. Então aproximemos-nos cada vez mais do Senhor que nos envolve em sua misericórdia e pede contas das injustiças cometidas contra os seus. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, do Evangelho de Lucas, o capítulo 11, versículos do 47 ao 54. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, O Evangelho de hoje vem nos mostrar que vivemos numa sociedade difícil, uma sociedade que procura destruir todas as iniciativas que promovem a verdadeira vida. E como o reino de Deus é o reino da vida, ele sofre perseguições, rejeição por parte do mundo. O mundo odeia tudo o que está relacionado com a vida e nega seus valores. Trata mal quem haja assim, provoca quem procura viver retamente, arma ciladas para pegá-los de surpresa. Mas todo aquele que de fato é do reino de Deus, enfrenta todas essas dificuldades e luta pela vida, sabendo que sim, que nosso Deus é o grande parceiro nesta luta e que a vida, com certeza, triunfará sobre o pecado e a morte. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que o Evangelho de hoje vai nos conduzindo, vem nos falar de perseguição, Jesus hoje está denunciando aqueles cujos pais perseguiram os profetas, estamos falando dos escribas, dos fariseus, que Jesus não tinha medo de revelar sua podridão interior para o grande público que o rodeava. E esse grupo de judeus eram orientados pelos doutores da lei, aos quais não admitem que alguém soubesse mais que eles, continuavam a fazer o que os seus pais faziam, perseguir Jesus. E hoje, muitos religiosos, muitas religiosas, também são perseguidos, não é mesmo? Até mesmo, quem segue a palavra de Deus. É muito importante também, meu querido, minha querida, com esta linda lição do Evangelho de hoje, que possamos compreender que o amor e a justiça devem, sim, ocupar o lugar central na vida de todo o discípulo do reino. E nisto, se distingue dos fariseus. Amor e justiça, quando postos em prática, revelam o mais íntimo do ser humano. Outras práticas podem ser enganosas, revelando apenas uma piedade aparente. podem ser uma máscara de hipocrisia humana, e então esconder a maldade que a pessoa traz no coração. Por isso, em primeiro lugar, é preciso praticar a justiça e o amor. Com esse pano de fundo, as outras práticas de piedade, ah, tenha certeza, terão mais solidez. E digo isso porque, muitas vezes, infelizmente, nos comportamos como fariseus, falamos muito da verdade, mas não cumprimos esta verdade, que é a palavra de Jesus em nossas vidas. Muito pelo contrário, muitas vezes, até criticamos aquele que a cumpre. Precisamos, então, muito da misericórdia de Deus em nossas vidas. O amor de Deus se revela constantemente a nós? E nós não conseguimos nos converter verdadeiramente? Será que seremos hipócritas ou somos fracos na fé mesmo? Onde está a constância da fé que tanto Jesus nos pede? A vida já é tão dura, é difícil para muitos, e se não formos solidários com aqueles que necessitam, que tipo de espiritualidade estamos exercendo? Sabemos que encontramos, ao longo da nossa caminhada, pessoas que se mostram mestres em nos ensinar o que seja correto praticar, porém, são extremamente pobres em seus testemunhos e partilha de vida. É o famoso ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esta, com certeza, não é a vontade de Deus a nosso respeito. O evangelho de hoje nos faça um apelo à conversão, superando todo tipo de hipocrisia, porque só seremos felizes, felizes de verdade, se contribuirmos verdadeiramente para a felicidade do outro. Por isso, Senhor, que a compreensão do teu sábio plano de salvação para a humanidade, me leve cada vez mais a estar atento às palavras de Jesus, o qual me indica o caminho para chegar a ti. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça, o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, se inscreva, divulgue. Sinta-se à vontade também para deixar logo abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e por sua família, sempre com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir, e um ótimo dia! e um ótimo dia!